Vamos de volta, mais aqui com o Pokémon Master, vamos lá, terceiro capítulo, finalmente, anime, vamos lá, pânico no vocal, nesse aqui a gente consegue a Family, vamos ver, a equipe do Omon tá aí, Mary né, falando sobre Paula e tal, ele tá reclamando do lugar que tem, aqui vamos lá, vamos lá, tá brigando já, tá brigando já, a gente pode se juntar no time, e eu falei como assim, ela está treinando com o bem, ela pode, o avô dela né, o avô dela é Elite Ford de Rowan, ela é ali no ginásio de Rowan, tá bom, não vai forçar ninguém a nada né, olha o Blaine aí, Blaine é parceiro de ginásio da região aí do Brock, Quero batar com a frente, assim, Vambora, Ela falou, em treinamento, ela já falou, como assim? Não sei se não quiser não, mas ela não vai visitar não, ela vai pra frente, Ela falou, como assim? Humm, Eu seria mais apreciativo, Aqui vamos lá! Eu não sei se já é a primeira e signa, não será a primeira e signa é a quarta e coisa, sabe que vai ficar por aí. Desafio do Galo. Vamos pra ação né, tá muita, muita história, né? 今 me senti batalha, A gente encomenda, ou seja, Vamos testar. Brock vai voltar. Deixe-me mostrar. Vai explorando? Eu quero vir. Agora é o meu tempo de brilhar. Ok, agora é o meu tempo de brilhar. Está funcionando. Vamos! Está tudo. Boba ataca tudo junto. Está tudo junto. Esqueci o que eu ia fazer, só que eu esqueci do Boba. O meio que demora, mas acelera o site move. Tem que procurar aqui também. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. O dedo para poder abrir logo o site move. Minha turn. Não tente acelerar não. Take that! Sobrou um pouquinho de HP para o Psycho Move. Show me o que você tem! Bom! O jogo! É necessário! Não. Mas... Espetáculo vai. Talvez pelo Espetáculo. Pobre. Pobre. Ok, você vai precisar fazer mais do que isso para romper minha defesa sólida. Clip-Up, imagina o Apollyon dando um bobo... bolado. Tem de fogo... HP dele ali, lança aqui e ele boba aqui. Já está queimado já. É isso aí! Eu tenho isso! É meu turno! É isso aí! Você pode fazer isso! Eu vou fazer isso! Essa separação aqui não dá muito tempo de esforçar. É ótimo. É assim que tudo vai ouvir, né? Não sei como eu vou fazer... Não estou despertando isso. É assim que tudo vai ouvir, né? É bom ter jogado já. Você conhece algumas manhas já, né? Confesso que eu não lembrava muito, mas... Só de olhar já bate o olho, já conhece o tipo de manha. Conhece a estratégia, já monta a estratégia aí, ó. Tudo bem! Você vai ter mais do que isso para romper minha defesa. E eu vou ficar do outro lado apertando o botão. Beleza, né? Nem parece dificuldade. Eu ainda não vou... Eu realmente tenho meu Pokémon lindo para agradecer por isso. Concordo realmente com você. Desafio parte 2. Já vamos para o desafio parte 2, gente. Que bom lado! Para encerrar esse vídeo aí, ó. Acreditar aqui. Vou botar bem desse lado. Para me facilitar aqui. E você pode criar até 18 times, gente. Isso aqui não foi dito ainda, né? E tipo, você vê... Parece monótono, né? Tô sendo sincero. Mas o jogo é muito bom, hein? Parece monótono porque... Eu já tô ligado, entendeu? Eu falei aí, eu zerei esse jogo rápido. Com a TV preview. Para poder aprender a jogar com vocês aqui, ó. Dois de pedra. Vamos ver... Você sabe o que fazer! Leve para mim! Vá! 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 O que aprendemos disso? Vá! Você viu onde eu fui errado? Você sabe o que fazer! O botão tem que quebrar, mano. Você sabe o que fazer! Não tem que me preocupar e curar a Misha na... Misha na Art Time e na próxima... Aí, ó. Sai com o move. Nem gosto. Mostra pra eles, cara. Cara... Sai com o move, cara. É a melhor coisa que eles fizeram, cara. O que eu gosto do jogo? Tipo assim, eles conseguiram... Fazer um... Fazer um gacha, né? Um gacha, né? Um gacha... Um gacha heroes. Um gacha collection. O que você quer fazer, entendeu? Não é tipo só juntando pokémon e caras aleatórios. São caras que tipo assim... Tem identidade com eles... No jogo, né? Quem jogou todos os jogos, somente como eu, né? Joguei todos os jogos até agora, somente. Tem um jogo que não tem um Switch. Tem um 3DS até hoje. Volta e meia, eu pego lá e jogo. Vê esse jogo aqui, cara. Maravilha. Que recomendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou explorar a Misha logo. Lara. Vamos lá. Não, eu não themаю como é isso mesmo. Não. Deixar ire esta. Não entende. Vou usar o Bubble, vou usar o Saikomaw, não sei o que é mais forte, acho que o Picot, não a Miche está com mais HP, está com mais level, vou usar na Miche. Saikomaw, não a Miche. É hora de pular. Vamos lá. Bubble Blame, ela está. Fumina. 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 Essa é a minha lógica. Tudo bem. Tudo bem. Você vai precisar fazer mais do que isso para romper a minha defesa sólida. Minha defesa sólida. Está aí então. Estão fazendo pesquisas. Ficaram doido. Se você está em vantagem, não precisa que eu tomei muito colégio no começo. Ficou rápido. Olha como forte eu estou agora. Ficou rápido. Ficou rápido. Ficou rápido. no começo Estudou boas e... Já decidiu já quando gravei os outros meus completos. Estudei um tempo a pensar. Vai ser três vídeos por dia. Ao meio dia 2 horas e 4 horas da tarde Nosso horário mais comum Na verdade 4 horas É o nosso horário mais comum Nós fizemos isso aí Eu tava pensando em fazer Ia fazer 2, 4 e 6 Mas eu acho que ia ficar muito tarde Eu decidi fazer agora meio dia 2, 4 e 4 Porque A maioria do pessoal Tem adolescente, tem jovem Tem várias idades aqui Mas eu acho que a maioria do YouTube No geral é adolescente Então adolescente ou tá estudando de manhã Ou estuda de tarde Aí tem aquilo né Quem estuda de manhã Quando vai chegar Vai poder acompanhar praticamente Quase ao vivo E quem tá de tarde E aí quem estuda de tarde Pode acompanhar do dia anterior Ou Assim que chegar Então Tá tudo certo Gente então valeu aí mais uma vez Até a próxima Tchau Daqui é até 2 horas praticamente Ou outro dia Não sei a sequência aí Tô fazendo do jeito que dá Valeu Fui Tchau 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 Tchau